Bora mais uma live de Minecraft Bora mais uma live de Minecraft Deixa eu entrar Deixa eu ver se eu tô com um somzinho aqui Vou colocar aqui na live É, eu vou tirar aqui Be right back Vamos pôr a senha É barra login, né É barra login Ok Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu tô com um somzinho aqui Deixa eu ver se eu tô com um somzinho aqui Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença Seja bem-vindo aqui a segunda da minha live da minha casa Porque é da primeira, claro que é dela Francine que está aqui do meu lado fazendo live na Twitch Então beijão pra você, Granny S2 Meu amor, muito obrigado, meu amor Por estar fazendo live no Minecraft Juntos comigo aqui, coisa marrante Tanto que eu sonhei com esse dia Chegou, o dia chegou Você merece um cheiro doi, viu Merece um cheiro doi Então pessoal, muito obrigado pelo carinho Obrigado aí por chegar, descendo, dando um like E eu tô vendo que já temos visita muito importante Temos aqui três pessoas maravilhosas Chegando aqui no meu canal Descendo o dedo com força no like Meu querido Marfal Cheirão pra você, Marfal Primeira, foi o primeirarço mesmo Obrigado, meu lindo Meu querido Davizinho Davizinho, quanto tempo Já tava com saudade de você, meu lindo Obrigado pela sua presença Meu parceiraço Eldebr Aqui na Twitch Beijão pra vocês aí da Twitch Oi Eldebr, me fala aí como é que tá a Twitch, meu lindo Porque eu não tô vendo nada Lembrando que a Fran e S2 Tá pessoal, ela não gosta de chamar de Francine Mas eu chamo porque Eu já tô Porque eu já tô acostumado Eu já tô acostumado Ela já disse, se eu chamar ela de Francine Ela já puxou pela orelha Mas eu vou É melhor não chamar Pra eu não levar um Pra eu não levar um puxar de orelha Rapaz, eu tô vendo que eu tô com 980 moedinhas Aqui na Twitch, ó Aqui na Twitch E eu vou fazer a Fran hoje Pagar o Nico cantando É, ela vai ter que cantar pra nós Vou juntar a moedinha aqui Só pra ela cantar pra gente É, hoje ela disse que não tá muito pra falar não, viu Pessoal, muito obrigado mesmo O carinho aí de todos vocês Obrigado, Guizinho Olha só quem tá ali também Guizinho Beijo pra você, Guizinho Também tem a participação ali do meu querido Patrick Meu querido Hotdog É que me hot Minha mamita Mari Neide Silvestre Beijo pra você também, minha mãe É, tá bom Obrigado, Helder Obrigado, meu lindo Também quero mandar aqui um abraço muito especial Para o pessoal lá do Samambaia 2 Na Grande São Paulo Beijo pra você, Neide Obrigado pelo carinho Por também estar acompanhando E olha aí, pessoal Como está aqui Eu vou até tirar a música com uma dessa Como assim, eu queria mostrar como ficou o nome à noite Tais foram e dormiram Eu já estou com raiva desse negócio De só um dormir e amanhecer o dia E amanhecer o dia rápido Eu vou dizer Ban, arranca esse plugin pra bem longe Porque eu quero ficar à noite Só pra me ver esse nome à noite Porque esse nome está muito bonito Eu passei três dias pra fazer esse nome Você está muito Ai, meu pai Tá bom Diga, amor Trinta por cento de música Só tá bom Só trinta por cento E aí, pessoal Ué, a Fran agora está épica Ô, fica a ficar Não, meu amor Francine Francine não Francine não Eu sei que parar de chamar ela de Francine Francine é quando está brava, meu amor É, quando ela não está brava Eu chamo ela de padre Eu chamo ela de Francine Mas como ela não está brava comigo A gente fez a paz Mas está tudo bem Então, meu amor Francine é se doido Maior O que a gente vai fazer, meu amor Peraí você Você não está aqui não, né Minha base não, né Ah, não Você tem que dar um pepezinho Só pra me te aceitar Apesar de eu ser contra o tal do pepe, pessoal Eu sou contra Mais bandas Ai, no jogo tem que usar O gente vai usar, meu filho Vai Mano, não gosto não Você sabe disso, né Eu estou só de oi em você, seu banco Eu só de oi Você deu o... Tp, você não fala no outro Já, agora é Tp... Tp... Tpac... 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 Vocês precisam ficar privilégio, não. Precisam ficar privilégio, não só eu que tenho uma loira dessas que joga tudo, só eu. Bom, olha meu amor, o que é que a gente vai fazer? Eu tava pensando, a gente vai começar a fazer umas linhas aqui, ó. Me acompanha, tá? Se você quiser. Não consigo, você me acompanha. Tem muito jeito que tem. Tem muito jeito. Como a Vila Santomé, a Vila Sumé vai ficar pra lá, montar as vila, gente, aqui a gente vai fazer um posto zoológico. O zoológico vai ficar, claro, com o nome zoológico lá em cima. E pra cá a gente vai seguir uma avenida. A gente não vai planificar muito, por quê? Porque não vai ser preciso, né? A gente vai aproveitar só o cenário. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar umas pedregulhos que o Popó tá vendo, então, mandou uma coisa ali. Ah, ele tá compartilhando as lives. Valeu, então, obrigado. A gente vai pegar, meu amor, a gente vai pegar aqui, esses pedregulhos que o Popó tá vendo e a gente vai começar a traçar um caminho rápido, passando por parte daquela árvore, até chegar no certo local. Aí depois a gente vai começar a dividir as árvores. Vai ficar bem legal. Será? O que você acha? Então faz assim, ó, faz o contorno, né? Que aí eu vou preenchendo. Com sentido, não faz essa árvore. Você é inteligente. Por isso que é bom jogar a corrente, mas inteligente tem a gente que tem que ter inteligente também. Não vamos embora pegar tudo que precisa. Trazer o chute pra cá. É, deixa eu olhar ali. Quando ele tem chute aqui, essa mensagem... Já temos aqui seis fotos, o caso que não sei se vai lá. Deixa eu ver essa mensagem aqui. Pode ir lá, não. Não sei nem onde que tá. Não sei nem onde que tá. Não sei nem onde que tá. Os maravilhosos que eu amo e até o fiche de equidade civil. Quando olhei esse nome aí, lembrei do Big Star. E eu tô fazendo homenagem ao papagaio, o meu amigo de mim, que morreu. Se for papagaio, faça meu nome também. Faça papagaio, homenagem pra eu também. É esse cara que fala. Quando eu falo, eu nem gosto de falar de lá. Porque tu fala, tu vai ter que dividir. Tu vai ter que dividir os papagaio pra fazer lá, não. Não dá nem pra colocar o áudio também. Não dá nem pra colocar o áudio também. Por isso que eu tô providenciando aqueles dois microfones na tela. Porque a gente vai poder fazer áudio, vai entrar áudio dentro do plástico. Não vai ter nenhum problema. Para o programa de apresentação do ação, se eu for no áudio também, o fô do áudio também, se eu for no áudio também, se eu for no áudio também, no mês de janeiro dentro do áudio também. É, é muito difícil fazer isso, mas vai valer a pena. Aí sim, Davizinho, mas posta um vídeo, né? Pra gente assistir, né Davizinho? Posta o vídeo, porque não adianta assim, pra gente assistir nada. Boa noite! Boa noite! Boa noite, é você! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Nem tem perigo! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Meu fermentado! Eeeh, Fabinho Franco! Como vocês estão indo? Ah, tá tinha colocado! Tão bem maravilhinho, maravilhoso! Tão bem quanto tu não, mas tão bem! Por que que eu não tô ouvindo nada? Ah tá, agora eu tô... Falei nada, mas... Tô configurando os meus áudios... Ah, legal! Pô, meu bem! É nessa casa aqui, o meu bem! Tem uma cama, não tem que ir na cama pra acontecer! Ou então, Obama! Oi! Acho que tem que ser outra cama... Tem que ser outra cama? É bom! Deixa eu dar aqui, então... Ué, não dá pra eu ficar gritando! Eu não falo gritando! Falo normal! É, como é que vocêer? Ah, eu não! Tô só configurando aqui pra fazer uma live de... É porque o meu, a minha placa de internet. Não sei se o meu pega mais. Faz pra gente aí, por favor, mais um pouco de crédito. Isso aí. Mais um pouco de crédito de graça. Então, fala. Fala 300, fala 300. Fala 300, né? Eu já tenho que parar com essas coisas aí, não. Muita gente, não. Ah, não tenho que te pegar um... Não tenho que ir mais chato. Não tenho que ir mais chato. Estou reconfigurando tudo aqui de novo. Colocar no outro cabo. Passar no outro cabo aqui de áudio. Aí tem esse aqui, ó. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tem não, Fábio. Tem não, Fábio. Tem não, Fábio. Tem não, Fábio. Tem terra e diorito. Tem chum. Cascaram não, hein, não. Beleza, Bão? Beleza, Fábio. Opa, esse aqui é dos antigos, ó. Entendeu? Só mudar o áudio aqui. Ok. Olha, esse aqui, ó. Essa é das antigas, hein. Que lado que você tá mesmo? Já me perdi. Eu perdi o pé da montanha. Aqui. Oi? Como é que é? Agora já vi. Ah. Aqui é quando na internet a gente tinha que trocar, tirar do telefone pra mudar de... Nossa, eu lembro. Tá no computador, eu lembro. Não lembro. Vixe. Tinha que fazer um mês de mês. Ah, mas você pegou no miado de 90. Não, peguei. Mas a minha cidade só veio chegar à internet. Já foi mais uma engraça. Já foi em 2002 mil, dando dois mil. Ah, tem que ver. Mas em 2000, eu ainda tava indo desse jeito. Era... Tava, ainda tava. Então, a internet é discada, ó. É a partir daqui que é pra fazer a rua? Essas duas aqui? Essas duas não. Aqui tem uma só, né? Pode ir preenchendo? Ou você vai... É, eu tô com o pedregulho na mão. Aqui, ó. Sim, é esse. Tchau, Fabinho. Fabinho, como foi o seu Natal? O que é que vai subir, é isso? Ah, tem um puxão de tudo sem MCPE, não. Na MCPE é que a gente não pode pegar a tocha na outra mão. É aqui que vai subir um degrauzinho, é isso? Nossa, como você tá cá. É, vai subir, não é só. É. Porque a gente não vai mexer aqui na estrutura, não. A gente vai usar a estrutura. Eu tenho que colocar o Juan e o mestre. Eu tenho que colocar o Juan e o Felipe. Eu tenho que colocar o Juan e o Martina. Eu tenho que colocar o Juan e o Juan e o Luis, é isso? É. Eu tenho que colocar. E aí E aí está mostrando que você está no lado de fora é só é só imagem viu é só imagem a verdade a gente tá na hora de fora não E aí o bem vingado né Bozinha foi ou é a textura que deixou assim não é o mapa é eu tenho que por texto o mapa tá no raio de fora é volta normal volta normal Poxa peguei um diamante aqui nas folhas não nas folhas não quebrou um terra aí terra é quebrando terra cascalho e e a areia eles vão dropando vai dropar alguns itens sim E aí a nossa parte que tudo é configurado é a parte de eles acho que é Fabinho tá bonito lembrando que é só uma horinha de live tá pessoal, só um pouquinho de minutos vou resumir com duas palavras quatro, três vou fazer só uma horinha de live tá pessoal, só uma horinha mesmo e esse vídeo aqui que a gente tá fazendo geralmente é só pra me colocar nos shorts tá tô dando uma levantada só pra me colocar vai dar assim a gente vai bater toda a live tá lindo o girassol ainda tá, né não foi desativado, não não foi de suspenso, não não, tá 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 vagabundo ainda não foi fechado não foi fechado não é, deixa eu ver aqui aí o pessoal fala tira terra e o tira terra e o tira terra e o pior que tá nascendo o osso mesmo eu acho que eram os os animais que morreram aqui, né tira terra e o 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 t De volta? Tá em volta? Precisa aqui tirar? Quando o Fabio tiver sozinho lá e não entrar em clube, vai dar esse som assim, ó. Dei tomar susto. O bom é que quando você entra, faz barulho que você entrou na aula. É por causa que você talvez não está ativando, o seu disco não está ativando na hora que o web está ativo. Que é o modo stream, o modo streamer. Eu só entrava para fazer panela e eu não percebia. Eu não sabia quem era, porque o modo caramba foi liberado. Sim. É, geralmente, quando acontece isso é porque o modo streamer está ativado no Discord. Já tem que lá desativar para você escutar. Já temos quantos likes aí? 9 likes? 12 likes. 12 likes. 12. 12. 12. 12. 14. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 25. 22. 22. 24. 22. 23. Eu vou marcar aqui para a gente jogar aquele jogo de floresta e para a gente ir jogar com o jogo de floresta, né? Isso que é bacana jogar essas floresta. Eu estou vendo que já tem que ser esquisado na linha porque eu não vou aparecer. Olha o pretalho, então eu só faço o rei e vou acertar. Olha o patrão. Olha o patrão. Olha o patrão. Cai não. Ai, droga. Sal, tá sal. Tem que juntar mais. Você tá ativando o karaokê, foi? Não. Satiu. Deixa eu ver aqui. Desbloquear. Hora do karaokê. Tem que juntar mil moedas. Mil moedas. Mil moedas? Não, aqui tá três mil para dançar. Não, três mil é para dançar. Hora para dançar. Hora para dançar. Ai, que coisa. Eu quero música. Eu quero que você cante uma música. Tchau. Eu amo você, baby Como é que se inscreve? Eu amo você, mas não é específico U? É Y-O Vai assim, Pedro Deixa eu postar Pronto, tem um Banzinho também Canta, gatinho Banzinho também Sacanagem Galinha, pitadinho Galo, cocô Ah, deixa eu dizer que te amo Ah, tá, sei com aqui Deixa eu pegar a letra aqui Amor é Love You É o nome da música Da Marisa Monte Cadê minha tela aqui? Deixa eu ver Deixa eu virar pra cá Pronto Aí Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Camiei nas horas Mais do que passo a paixão É o espelho sem razão É o espelho sem razão Quero amor Fique aqui Deixa eu dizer que te amo Vamos pro refrão, né? Amor I love you Amor I love you Amor I love you Amor I love you Pronto Essa já foi Essa música é pro F Junior 14 Foi o mano de todos, né? Você estava pelo mano de todos Peraí, peraí Agora é da galinha carijô Todo mundo tá ouvindo? Todo mundo tá ouvindo? Como é que é mesmo? A galinha pinta Como que é? A galinha pinta Peraí, peraí Que eu tenho que lembrar Deixa eu pegar uma palinha aqui Só o começo Só o começo Só o começo Aguenta aí Peraí Ah, galera Quanto aí Bom, me ajuda a lembrar Como que começa Eu esqueci Como que começa Pó 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 Mas agora eu não lembro Como que começa Carma aí Deixa eu lembrar Ih, eu fechei Eu vou te mandar a letra aí Ah, abriu Abriu aqui Vamos ver só pro começo Pó 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 A galinha pinta Ah, tá Já lembrei Pronto, já havia aqui o começo Pra lembrar A galinha pintadinha E o galo carijó A galinha usa saia E o galo paletó A galinha ficou doente E o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o piro Gluglu E a enfermeira Era o urubu E a agulha da injeção Era a pena De um pavão Ui Pó 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 Pronto, já foi o mico Valeu, ban O ban já tá com ânimo de rádio Já Tá querendo abrir uma rádio É verdade É verdade É verdade É verdade Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Pra comprar um PC muito bom Com o país Sim, tá bem É, o preço é de 3 mil reais Podar vizinho Por favor Que não seja E3 Pra meu amigo Que não seja E3 E3 é o pior Pó Tá dando muito pra fazer live E o E-Log Deixar pra cima na mão Mas eu só Caramba, cara E3 é pra chutar Vai por mim Vai por mim Estou Comprar aí A partir de 5, 7, 9 Tá, tipo onde que eu parei Pra não me PRD Mas por que que tá Eu tô apertando Algum botão do mouse Que tá saindo Caramba Por que que eu não gosto De mouse game Eu amo você Deixa eu tirar esse daqui Oba, fala por memes Garoto do meme Oxe, mas que raiva Tô brigando com esse mouse Tá trocando Você quer do fato Quando chega assim Às 3 horas 4 horas Da tarde Quero café Eu ia ter parado de turmar Mas no meu trabalho São cafezeiros demais Toda hora eu fico Tomando café Toda hora eu não aguento Café de 4 horas Por isso que eu chego em casa É... Tem que construir Como é que chama? Tem que zumbi Zumbi Viva Zumbi Zumbi Tem que zumbi Viva Moto vivo E aí E aí Viva 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 Tem alguém Viva Quem está me ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Fábio Fábio Estou atrapalhando, estou atrapalhando, vou até mandar minha live para ele, que depois já vem para a gente sair sem fazer nada, vai saber que eu estou droga. Estou verdade, vou dar uma resposta. Calma aí, meu filho, vou ouvir sua mensagem, vou escutar o seu audição depois, depois que eu terminar o live, até que eu tenha terminado. Continuando aqui, deixou o que é para esse vídeo, faz um cabuzão, o cabuzão, o cabuzão empate. Pera aí que eu vou te dar o OPEI no servidor, só para você fazer um negócio para mim. Ah não, o que é bem não. Não, é porque eu não vou entrar no servidor. Faz para quê? Você vai ter o OPEI se eu não vou mexer em comandos, se eu não sei o que. Dá para a Fran, que ela sabe mexer em comandos? Então, beleza, então, ela faz para mim. Aí, ô Jonas, já estou vendo que você está aí, meu líder. Então, Jonas, já chega bebendo o vídeo do like, depois eu escuto seu áudio. Eu escutei seu áudio. Diga, bom. Ô, Fran. Ah, aí no teu chat, você vai digitar barra LP, use... Tudo junto? Separado, né? Tá, Juan, ok. Já, já consegui. Não, ela vai dar espaço, né? Sim, já dei. Em cada linha de comandos ela vai dar espaço. Tá, já dei. Separado. Por enter? Vai colocar espaço, parente... Hã... Parentes? Tem certeza? Sete. Parente. Parente. Parente em inglês. Ah, tá, para escrever parente. Ah, tá. Você queira propor parênteses, tá. Sem... Não, não. Sem o... Sem o espaço aqui? Não. O comando. Isso, sim. Tá. Não. Aí você vai dar espaço, sete. Hã... Você vai dar espaço, sete. Aí você vai colocar espaço de novo, mestre. Mestre, tá. Mais alguma coisa? Aí você, depois que fizer isso, você vai apertar o tab. Aí você pode apertar a enter e depois você... Não. Só apertar a enter. Mestre, agora enter. Você tá vendo minha live aí? É. É. Isso. Só enter? Tá. Tô. Pronto. Isso. Agora você vai apertar o tab pra ver se o Juan ficou com a tag de mestre aí. Tab? Não, tab. Não mostra a tag. Peraí. Ah, tá. No... Como é que já foi? Peraí, deixa eu sair do chat, né? É. Não, sai do chat. É, sai. Mestre, tá. Tá sim. Tá, tá sim. Agora... Tá certo. Todo mundo mestre. Isso. Ah, beleza. Prontinho. Prontinho. Agora você dá o D.O.P. Aí você só dá o D.O.P. e seu nome aí. Ah, tá. D.O.P. Friends e dois. Pronto. Valeu, Fran. Beleza. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tamo junto. Vamos ver o que que é. Ah, Emily. Tchau. 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 legal tá certo fica bonito tá aqui pode tampar buraquinho aqui tá você quer fazer algum aqui aqui também tá tudo isso ó e aí E aí, Everton, meu lindo, como é que você está? Quanto tempo quer que eu te ue, Everton? Obrigado pela parceria de sempre, parceiro. Obrigado pelo carinho aí em sua presença. Você sabe que é muito importante pra mim, né? E aí, como é que você está nunca mais sem mandar uma mensagem pra mim? Alguma vez você está com os projetos aí? E aí, a gente com o professor Marques. Manda a mensagem e me fala qualquer coisa, né? E vai abrir outra rua, né? Pra cá, né? Tá. Meu amigo, pode ficar com inveja, porque não conhece uma bolsa mais inteligente que a Fran, não. Hum. Tá gerado. Qual a metaforce? Quis likes só. Só quis likes, porque só faltam 15 minutinhos pra gente finalizar, tá? Eu tô investindo bastante no short, ultimamente, e eu tô querendo ver aí o que é que vai dar com o short. Eu fiquei muito feliz aí, a Fran falou que eu vou monetizar já com o short. Fevereiro. Fevereiro já começa. Fevereiro começa a monetizar. Fevereiro, olha aí. Fevereiro. 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 Então, vai quanto... Então, pra você, Fábio. Vai, Magic Globo. Brasil! Eu tô na corrida! Aí sim, Everton. Obrigado, Brasil. Obrigado. Obrigado, Zedinho, meu lindo. Como é que tá aqui, Zezinho? Vamos ver você aqui. Zezinho, não vejo a hora. você voltar a jogar aí, tá? no vídeo é hora que você começar a trabalhar aqui no MasterCraft ou é, Betão, quem entrou com o MasterCraft esse ano foi o Zezinho, tá? o Zezinho virou agora um mestre aqui olha só, já tem outro monte de mestre aqui jogando hoje, ó tá lotado, eu sei, eu sei, tá loiro, pai eu não vejo o MasterCraft tão empolgado assim graças ao Banzinho aí, com a ideia dele de colocar tudo pena que não tem a sétima noite, de rua cheia já tudo que existe por conta desse mas o resto foi muito fácil é isso aí 16 likes, tá? 16 likes, perdoa, uma renda de likes Brasil! mas vamos bater dito pra garantir porque o YouTube sempre morre no final, tá? YouTube ia se gostei 17 likes 18 likes 18 likes e aí, João? fala, Fábio, lembra de mim? não lembro, não não lembro, não quem é você? me fala quem é você aí, João vou lembrar de tu agora já fiquei triste agora porque eu não sei quem é tu porque eu vi tanto João na minha live porque fica tão peixe quem é o João que tá aí? quem é tu, João? a partir de onde é que eu conheço tô com café, João só pode ser o João meu cabeleireiro tem o João que é meu cabeleireiro também tá, pessoal? esse ponto aparece aí também por isso que eu fiquei agora fiquei em dúvida, João e tem o João que trabalha comigo também lá no meu trabalho né? aí, conflitou João, meu filho, quem é você? é que ele vai ficar assim, ó com nós, ó fala, rapazinha eu sou rica! eu sou rica! e aí, João? não falta muito não, viu, mano? não falta muito não tá faltando só um convite pra gente estourar pra gente ficar rica não sei disso, aí no caminho a gente tá não sei disso ele tá batendo as pedras, né, amor? aham são nossas medras graças ao criador todos os avanços têm social tá dando bem e mais uma boa menina vou só tirar isso aqui e isso aqui atrás vai ficar um pouco pessoal, falta 11 minutinhos pra gente nadar live 14 minutinhos que é faltam 8 minutos pra 10 mas a gente vai bater 1 hora de live, tá? nossa meta é sempre aqui 1 hora de live durante esse ano quer dizer, esse ano não quanto eu tô fudendo mas depois que eu começar a sentir opa, vamos pessoas na live beijão pra todos vocês que tão aí na minha live eu tô total emocionado pessoal, tá rotando de novo pessoal, tá rotando de novo pra minha live que eu vou fazer o tempo é, porque ficou esse tanto tempo sem fazer live ô João, meu menino eu fiquei segundo tempo sem fazer live porque eu tava trabalhando à noite todos os dias a noite sem fome entendeu? aí eu chegava em casa só dava tempo por mim acordar e voltar pro trabalho por isso que eu tava só postando vídeo que ali no horário que eu tinha casa só dava tempo tudo e era tendo muito gostei de fazer live mas agora João eu tô tendo tempo agora eu tô tendo tempo a Fran proporcionou esse tempo e eu fico muito feliz por ter todo esse tempo agora que é o tempo de trabalhar de dia e fazer live à noite apesar de trabalhar de dia eu não gostar muito mais a gente não pode estar reclamando da vida mas não só agradecer o tempo principalmente os tempos que eu hoje tem difícil Ei Cacto valeu aí por seguir bem-vindo oie boa noite deixa eu ver a estrada aqui acho que eu vou tirar ai que deixa é né não pode mexer com mulher de TPM não tudo bem e você que tá me dá chocolate é bom também é verdade chocolate é bom pra TPM tá certo tenho 5 aqui peraí ah peraí tem que mas não dá peraí deixa eu ver se vai dar acho que não vai tá ficando lindo aí tá ficando lindo ó pega aí que não tem nem espaço pra pegar na mão deixa eu organizar aqui tá aí embaixo aí aí também não né mas você colocou o Night Booth pra colocar seu canal no Twitch você colocou o Night Booth pra falar seu canal eu tô seguindo eu tô seguindo ele eu tô seguindo também deixa eu ver ninguém seguindo ele na Twitch o Night Booth não mas já tem mas tem mas tem mas tem tem pessoas tem pouquinho tem que falar direito né tem pouquinho mas tem achei achei aqui é FGN14 oficial na Twitch também pronto segui aqui tem tempinho pra você fazer live na Twitch porque eu quero acompanhar você lá tanto você quanto seu irmão Lucas seu primo Lucas eles são esses aí esses vão que tá no chat esses irmãos que tá no chat ele trabalha aqui pessoal você bateu viu faltam 17 seguidores pra 100 você quer aumentar mais a meta não viu faltam 17 seguidores pra 100 na Twitch a gente já bateu a meta já olha lá falta 17 Brasil falta 17 pra me bater a meta lá vamos seguir todo mundo na Twitch a gente tá fazendo aqui tá pessoal aqui vai ser o zoológico pessoal que tá me assistindo esse vídeo pelo short do Youtube beijão pra vocês aqui pra vocês que não sabem aqui vai ser o meu zoológico a gente tá preparando vamos ver aqui os letraí é referência da minha cidade de Sumé na Paraíba tá é o nome da minha cidade Sumé na Paraíba aqui do lado vai ser a vida Sumé só pra eu ficar mais alta e aqui do outro lado e aqui do outro lado tá bom escondendo vocês não estão mentindo agora eu tô do outro lado pronto e aqui desse outro lado vai ser o zoológico a cidade vai ser o zoológico e essa planta roubando comigo chamando de anão eu que sou anão chamando de anão né imagina pelo menos no jogo eu fico mais alto a pessoa com 1,70m quer ir chamando o teu antianá tá certo o 1,70m é alto vou ficar pensando ela amor faz umas escadinhas de pedra e folha a gente vai fazer aqui a subidinha escadinha ou a gente vai meio bloco que é melhor mais do que o meu bloco não sei eu acho que é escadinha ele vai falar muito mais esse aqui é creeper ai ele é aparição depois de mil milhões de mas esse script não é vazio não deixa eu ver se tem uma coisa pra jogar fora aqui tá bom mas você ainda tirou live viu ainda bem que ele não destruiu nada é porque quando ele morre quando ele faz explosão ele solta o foguete e o foguete nada eu já sofri tanto com esses creeper que o zedplay é uma parceira nossa aqui no canal e o momento o zedplay não quer mais conversar comigo o zedplay fez uma música em homenagem a eu e o creeper porque os creeper me perseguem bastante sabe o pc que eu disse sim o que é que tem o pc me fala aí por favor sabe sim me fala aí por favor o pai dele já comprou já comprou eita vai ser esse aqui na conta na conta de vocês o que é o esse que olha o guguinha a belinha oi a belinha oi a belinha oi a belinha o o o o o o da vez meu quando eu não leia a sua mensagem te manda 3 4 vezes porque quem tá aqui jogando comigo tipo o bã ele também vai prestar isso no chat ele sempre alerta no chat deixa eu ver deixa eu ver é que o o fábio e tem que ficar com a pessoa na orelha dele falando que tem alguém no chat quanto da hora é porque assim, eu olho a mensagem do chat pelo celular pelo celular, tá vendo? o cantinho aqui da tela e ali no OBS tá o chat da Twitch aí quando na Twitch não tem ninguém conversando é raramente alguém estica lá, aí eu fico mais aqui jogando, né? E acostumado com a mulher falando no meu ouvido, aí eu só olho quando ela fala no meu ouvido e eu já era como a bebê não tá aqui, a bebê não era a Isaurinha, como a Isaurinha não tá aqui a Isaurinha é que ficava toda hora com a mensagem com papel night food aí eu concluí é verdade a Isaurinha parou de vir na minha live porque ela passou por uns problemas pessoal, aí ela parou na live de todo mundo, na verdade ela se isolou um pouco e eu respeito a privacidade dela a outra mensagem que eu mandei pra ela perguntando se ela tava bem, aí ela respondeu ah, tá tudo bem, obrigado por perguntar pronto, pra outra mensagem ela não falou mais nada, então eu deixei ela à vontade sinal que ela tá bem isso aí tá ficando sequiel, Fábio é, já tem os vídeos do Rush com os exemplos fala não, eu, meu SSD teimou meu SSD teimou, meu SSD teimou e eu perdi todas as minhas gravações a uma fazenda que eu tava jogando eu te vi tudo, tudo isso já tentei, eu acho que a placa do meu HD perdeu é bonito mas foi antes de ter não teve não foi quando você chegou aqui deu problema não foi depois foi a primeira vez que você ligou para isso aqui do problema não foi nada a ver com energia foi a foi o transporte provavelmente sabe que é bom vocês vocês compra aí já que estão com essa queda de energia estabilizador não protege muito não é eu tinha um queimou aí como eu falei que vocês compra o filtro de linha eu vou pôr agora é aqui que você quer põe não para aí aqui em casa eu não tenho aqui não tem o filtro de linha aqui nesses três aqui não é que cai energia se queimar para a gente vai ter que colocar os blocos que é gravado fala agora continua falando eu vou dar um bloco sempre para esse cara tá meu chat ah eu já vi falei falei já mas aqui ficou a mesma coisa que você fez não mudou esse bloco não mudou era um oi era um peixe outro lugar não ia não olhei um tá no peixe outro lugar que eu mandei mais de 10 vezes daquela mensagem é que não funciona deixa eu ver o Davizinho depois procura saber da vizinho qual é a configuração do seu computador eu só quero saber de processador tá dá no mesmo se você não falou fala aí para mim qual processador do seu computador tá e aí ó finalmente conseguiu falar aqui né e aí o Fabinho na base dos outros é esse aqui ó eu tava editando no vídeo do mestre crepe que do nada eu vejo o Fabinho lá ladrão 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 aqui 3 né e aí e aí e aí o e aí o então quando ele ligar ele ver aí ele tira print eu vou estar irritando aqui o meu vídeo do e já montamos o PC faz duas semanas que meu pai montou e comprou que isso eu queria um PC só que que isso moço o Zezinho explica isso aí como que você faz esse negócio aí de coca-mafa eu não entendi não comprei o senhor Fábio o senhor Fábio o senhor Fábio aí ó acho que aqui não mostra qual que é onde que mostra que é o processador aqui ó Intel core 5 é o seu é isso aí Intel core 5 da quarta geração é melhor que o meu é o dela é 3.30hz e ainda tem como subir né no virtual aí vai para 4.1 se você tiver jogando pelo Java instalando instalando o o o mini-map você consegue agora se você só tiver pelo MCPE você vai ter que usar o mapa que nós temos do o mesmo no mesmo tempo do Mestre Clébis para a porta aqui na sua costa o 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 Acho que aqui tá errado, né? Tem que tirar. Tem que tirar? Não, tá certo. Se caso ele disser assim, vamos ativar, a gente vai... Hum, tá errado. Ele só tem que ser um pra dentro. Vou mostrar pra quem sabe. Tenso demais. É. Beleza, vou indo nessa, então. Muito bem. Muito bem. Quero ver só aqui, que bom, acho que como é que tá ficando, se dá pra me ver. Acho que eu botei isso aqui pra dar montanha. Acho que tem que ajeitar aqui, isso. É uai. É isso aí mesmo. É uai. É uai. É uai. 16 GB de memória. Mas o Fábio quer saber o processador. O processador na linha. Mas eu quero saber o processador, meu amigo. O processador vai... O processador. O processador que manda no computador. Exato. Pode ter três dentro de memória, mas se o processador for mim, não adianta. Aí que eu vou. Agora tem que fazer uma escadinha nessa montanha, né? Pra facilitar a subir nos letreiros. Se eu não morrer, tá bom. Nesse lugar ficou, ó. Que lugar bonito. Bonito demais. Não, ainda não. A Fábio colocou um bloco bem na frente. Nem vi. Mas depois, quando eu começo a aloprar, ela fica parada. Eu sou mulher difícil. Mulher difícil. Novidade. Desde 2018, que eu tô forçando a barra. Olha, quando eu configurar o legal, a imagem daqui, ó. Tá ficando legal. Ali eu já o primeiro local. Eu não sei se eu vou colocar ali naquela área. Não sei se eu coloco uma... Aproveitar aquela área também. Aproveitar aquela outra área. E aí, por ter errado. Então, vou... É legal que o popó também mostrou. Eu vou assistir os vídeos depois. Bom, é isso, né? É isso. Um lugar bonito. Bonito demais. Bom, pessoal. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado aí, pãozinho, meu lindo. Obrigado. Casou com a própria... Casou com a própria... Casou com a própria... Casado. Casado. Mora no lado todo, na mesma programa. Então, deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui de cenário. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até a próxima. Obrigado, João. Obrigado, gravizinho. Obrigado, meu querido. Bãozinho, obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.